A água é muito importante para os seres vivos, porque sem ela, ele morre. Sem água, a gente não pode fazer comida, beber água, tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa. Infelizmente, as pessoas jogam lixo na água, deixando ela fria. Jogam sacos, garrafas de refrigerante, latas, caixas de suco, copos de fralda. Antes da água chegar em nossa casa, ela passa por um tratamento, ou seja, ela passa por vários tubos e fritos. Nesse caminho, o que a água passa é colocar o cloro, então chega até a nossa casa. A gente não deve jogar lixo nos mares e rios, devemos cuidar da água. A gente não deve jogar lixo nos mares e rios.